Montar uma carteira de investimentos não é tarefa fácil. É preciso decidir muitos detalhes que, no fim das contas, vão determinar o rendimento do dinheiro. Para quem investe no exterior ou tem a intenção de investir, isso pode ser ainda mais difícil, já que acompanhar as empresas e os títulos gringos é mais complicado do que os ativos brasileiros. Terceirizar a seleção e a administração da carteira por meio de um fundo de investimento é uma saída, já que os fundos têm gestores profissionais para garantir os seus retornos. Lá nos Estados Unidos, os fundos abertos para investidores no geral se chamam Mutual Funds, ou fundos mútuos. Neste vídeo eu vou explicar o que são os fundos mútuos americanos, quais são as diferenças em relação aos fundos passivos e outros detalhes. Então fica comigo até o final, já deixe a sua curtida e clica no sininho para não perder os conteúdos mais quentes do mercado financeiro. O InfoMoney tem vídeos diários para você se manter atualizado e o Investir no Exterior tem vídeos semanais. Você pode participar escrevendo suas dúvidas nos comentários ou enviando por e-mail. O que são os fundos mútuos? Mutual Funds, em português, significa fundos mútuos. Seu paralelo aqui no Brasil são os fundos de investimento, que possuem um gestor profissional e fazem investimentos coletivos para todos os seus cotistas. Os fundos mútuos são estruturas abertas para investimento do público em geral e aplicam os recursos em ações, títulos de renda fixa ou ambos. Como estão inseridos no mercado americano, muitos fundos mútuos dão acesso a ativos globais, com exposição a diferentes países, mercados e setores da economia mundial. São investimentos difíceis de fazer diretamente do Brasil. Opções de fundos internacionais. Existem alguns tipos de fundos mútuos. Um grupo é o de fundos de renda fixa, que investem em títulos soberanos, que podem ser só dos Estados Unidos ou também de outros países. Em títulos high grade, de empresas com boas classificações de crédito. E em títulos high yield, que são opções mais arriscadas, porém com maior chance de retorno. Já os fundos mútuos de ações investem principalmente em ações. Mas pode variar se o fundo for temático, do tipo que investe em teses específicas como energia, dividendos ou tecnologia, ou investir em regiões, como China, Japão ou Europa. Há também os fundos de ações globais, com exposição a diferentes localidades e teses. São muitas opções para uma carteira de investimentos diversificada em vários sentidos. Tudo isso com um gestor ativo para atualizar o portfólio e fazer os ajustes de acordo com as mudanças do mercado. Diferenças entre fundos mútuos e ETFs Aqui no Brasil, os fundos de investimentos são muito comuns. Mas lá nos Estados Unidos, os ETFs costumam fazer mais sucesso entre os pequenos investidores. Os ETFs também são fundos, mas de gestão passiva. Essa é a primeira diferença com relação aos fundos mútuos. Os ETFs replicam um índice de ações inteiro, como o S&P 500, o Nasdaq ou o Dow Jones, por exemplo. Ou índices específicos e temáticos, como de dividendos ou de ações emergentes. É possível achar ETFs de temas muito variados. Se quiser saber mais, você pode ver um vídeo completo que fizemos aqui no canal, só sobre ETFs. Vai estar aqui na descrição. Já os fundos mútuos não acompanham índices. O portfólio é determinado pelo gestor e passa por alterações sempre que ele achar que é necessário para conseguir um retorno melhor. Outra diferença entre os produtos está na forma de negociação. Os ETFs são listados e negociados em bolsa como as ações. Podem ser comprados e vendidos ao longo do pregão, com o preço de tela que você vê no home broker. Para os fundos mútuos, não é assim. A compra ou venda é feita por meio de uma ordem que só será cumprida no fechamento do mercado, pois o preço do ativo será o do fechamento do dia. E para negociar, é preciso que a corretora tenha um ativo disponível em seu portfólio. As taxas de administração também variam entre um fundo mútuo e um ETF. De modo geral, os ETFs costumam ter taxas menores, por lidar com menos burocracia e etapas de custódia do ativo. Já os fundos mútuos passam por mais processos internos e, por isso, costumam cobrar mais pela administração. Por fim, uma última diferença está na transparência do portfólio. ETFs divulgam com mais regularidade quais são os ativos do fundo, os retornos, volume de dividendos, entre outros dados. Já os fundos mútuos apresentam relatórios trimestralmente e, ainda assim, com dados defasados em um mês. Como investir? O primeiro passo para investir em um fundo mútuo é ter conta em corretora internacional. Por aqui, XP Global, Nomad, Avenue, Interglobal, C6 Bank, entre outras, prestam esse serviço. Entretanto, os fundos disponíveis na plataforma de cada corretora podem variar. Então, é importante conferir antes para entender as suas opções. Outro ponto importante para verificar é se existe um preço mínimo para o investimento nos fundos ou alguma outra forma de taxa de manutenção ou performance. Esses valores também podem variar entre as corretoras. Por fim, vem a parte dos impostos. Mas sobre isso, temos um vídeo completo aqui no canal que você pode conferir logo na sequência. Só clicar no link da descrição. Quer saber mais sobre ações, renda em dólar e outros investimentos no exterior? Escreve para a gente! Pode ser aqui nos comentários do YouTube, nas redes sociais ou por e-mail. Estamos de olho em todos os canais. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho